Música Disseram que eu não iria conseguir Disseram que os meus sonhos acabaram ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lotebar Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar sozinho fiquei Humilhado, desamparado Mas no coração cria uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei da cidade Vou ver entrar pra me buscar Eu vou me assentar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei Todos que homenharam vão ver E vou ter que saber que fui roubida Eu vou receber as erras que perdi E todos os tesouros que não pareçam Quando na batalha tem de lutar E a sua vida foi levada É assim Quando Deus promete a mim O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas o coração havia uma esperança O rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei da cidade Vou ver entrar pra me buscar Eu vou me assentar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei Todos que homenharam vão ver E vou ter que saber que fui roubida Eu vou receber as erras que perdi E todos os tesouros que não pareçam Quando na batalha tem de lutar E a sua vida foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece